Abraço especial ao Jefe e Fernando, dupla Jefe e Fernando, nossos amigos e parceiros. Correu notícia de um gaúcho lá na estância do paredão Tinha um cavalo, tortilho negro, foi mal amado, ficou no endomão Este gaúcho, o dono do pingo, desafiava qualquer peão Dava o tortilho negro de presente pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na vida de campo, não acredito em assombração Por um afando, por um ato na população Depois de seis meses parado, a letra foge da cabeça Era um domingo, clareava o dia Porque o meu filho era o povo erudiu Joguei os trastes, o nome do taura Puxou a orelha de meu arepeiro Voltei a volta na ponta do estribo Ao do gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo, era o oito Que molhou a perna, montou e caiu Saltei no lombo e gritei pro povo Este será o último desafio Tortilho negro, errava na espora Por vinte horas ninguém mais nos viu Quase o malega, o pingo corcoveou Manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu e o povo pelo campo Procurando morto pela invernada Compraram vela e fizeram um caixão A minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas Deixaram na busca desacorçoada Dali a pouco ouviram um tropéu Olhar o campo, noite iluarada Eu vinha vindo no tortilho negro Ele saborando uma marcha troteada Saltei no pingo no meio do fogo Deixei a ré de arrastar no capim Banhado e soro, tortilho negro Ficou pastando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do fogo Muito gaúcha e eu falei assim Venha provar a marcha do tortilho Faça o favor, monte em morselinho Andou no pingo, mas em meia hora Deu-me uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa meu tortilho negro E é mais uma história que chega a não ter A todos os gaúchos e gaúchas Na nossa querência Canta com a gente aí Não me perguntes onde fica o alegrete Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada algum ginete E ouvirás toque de gaita e de violão Pra quem chega de rosário ao fim da tarde Ou quem vem de Uruguayana de manhã Tem o sol que uma brasa ainda arde Mergulhada moriu e pira boitão E aí Ouvi o canto gaúchesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, quadratina e mel campeiro Pedra, mora das quebradas do Iambê E na hora dele, a dele a que mereça Ver o sol e a regra tem só entardecer Como os portos vou irar minha cabeça Para os lagos no momento de morrer Canta em casa sim Ouvi o canto gaúchesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, quadratina e mel campeiro E mais uma vez vai Ouvi o canto gaúchesco e brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Flor de tuna, quadratina e mel campeiro Pedra, mora das quebradas do Iambê Que coisa boa!